O tabaco mata no Brasil três ou quatro vezes mais do que os acidentes de trânsito. São mais de 130 mil pessoas. É uma crueldade. Nós temos que continuar a batalha contra o cigarro, inclusive contra o recrutamento dos jovens. Porque a indústria do cigarro agora bota perfume, sabores, tudo para atrair os jovens. Os jovens são o foco fundamental de concentração da indústria. Porque serão fumantes a vida inteira. Uma pessoa que já se viciou no cigarro dificilmente vai largar. Ela não é objeto de preocupação da indústria. A indústria quer recrutar os novos. Nós estamos na batalha contrária a isso o tempo inteiro. Porque estamos fazendo bem para o Brasil e bem até para as finanças públicas. Porque custa uma fortuna tratar esse pessoal. E aí